Nós estávamos tentando fazer um artigo científico a partir do que era o complexo de Cassandra, porque a Natália tinha, nós estávamos tentando fazer algum material, né, visando o mestrado, doutorados, e a Natália trouxe essa temática do complexo de Cassandra, que foi a partir de uma live da Natália Pasternak, da cientista Natália Pasternak. E aí nós começamos a pesquisar o assunto, nós vimos que não tinha, assim, grande material. E aí, quando eu comecei a ver, por ser pesquisadora, o que era o potencial da coisa, eu falei, olha, vamos fazer um livro, isso aqui não dá só artigo, isso aqui dá um livro e dá muito assunto para falar. E aí ela topou o desafio e nós começamos a efetuar, né, Fizemos uma bateria pensando exatamente no adoecimento de profissionais diversos, jornalistas, cientistas, professores, ativistas, todo mundo que estava englobado nesse momento pós eleições de Bolsonaro, mas o processo pandêmico em si, o que que gerou todo esse turbilhão de coisas que envolviam sociedade, que envolvia política, que envolvia história, que envolvia antropologia, psicologia, e o embasamento da gente foi indo, assim, pesquisando tanto esse pessoal, que eu acabei de falar dos cientistas, né, o que que eles estavam adoecendo, o que que nós estamos, toda a sociedade adoecendo, e os negacionistas também, né, porque para entender um a gente tinha que entender o outro. Então, nós entrevistamos vários níveis de negacionistas, vários tipos deles, e por isso que a gente alcançou essa estrutura que nem nós estávamos acreditando que chegaria nesse potencial todo, né, mas enfim, foi isso. Olha, fantástico. Deixa eu destacar aqui que o livro é publicado pela Sagarana Editora, e eu estou percebendo da importância fantástica desse livro, porque ele vai justamente nas nossas maiores feridas, né, não só com relação à questão sanitária, mas também à questão psicológica de um governo opressor. Eu queria passar para a Natália agora e perguntar, queria que você falasse, Natália, do mito de Cassandra, e por que que ele se encaixou tão bem na ideia geral do livro, e também dizer para a gente como é que vocês se conheceram, enfim, para produzir esse trabalho tão importante. Primeiramente, obrigada, obrigada, Conde, obrigada por esse trabalho maravilhoso, por estar dando espaço também para a gente falar, e vou começar primeiro pelo mais tranquilo. Eu e Liliane somos colegas de formação, colegas de graduação, e começamos querendo escrever artigos juntas, publicar algo juntas, até mesmo porque a gente tinha pensamentos, a gente discutia muito a respeito de sociedade, política, então surgiu essa vontade de escrever esse livro. O complexo de Cassandra, ele vem literalmente do mito de Cassandra. Para quem conhece a mitologia grega, sabe que a Cassandra foi uma profetisa que não foi muito bem aceita na época, até mesmo porque ela profetizou desastres e tragédias, mas ninguém levava ela a sério. Ela sabia o que iria acontecer, avisava todo mundo, mas as pessoas resolveram fechar os olhos para o que ela falava, e resolveram se adequar ao destino que ela tinha previsto. Então, o complexo de Cassandra, ele se encaixa muito bem, o que a gente passou na pandemia, principalmente com os estudiosos, com os médicos, cientistas, as pessoas que criaram a vacina também, elas foram muito descredibilizadas na época da pandemia por sociedades negacionistas. E o Brasil, infelizmente, teve uma política negacionista na época e fez com que essa tragédia, que infelizmente acometeu muitas vidas, acontecesse.